Opa, meu moleque tá andando. Fala pessoal, meu nome é Rodrigo Guiá e hoje nós vamos aqui, vamos enfrentar um Aggron. Vamos matar esse Aggron aí, ó. Quatro pessoas, vamos derrotar. Vamos lá, tô esperando a galera entrar aí, eu não sei o que é bom contra Aggron. Lutador é bom contra Aggron? É. Por que ele botou Groudon? Eu não sei o que é bom contra Aggron não, mas eu tenho um lutador aqui. Será que é lutador? Lutador é bom? Bom mesmo? É. Aqui, ó, Marchamp. Eu não sei se é bom, Marchamp, eu nem pesquisei o que é bom contra o Aggron. Mas é um Pokémon que a gente não tem, tá saindo raid, é dessa nova level e nós vamos tentar pegá-los. Botei o microfone, mas esqueci o adaptador. Quem viu o vídeo aí de por que eu larguei a Apple, isso aqui foi um dos motivos. Esse adaptador. Tô jogando com dois celulares de novo, ó. Ah, agora eu entendi. Se eu não pegar no principal, eu tento no secundário. Agora eu saquei. Vocês já pegaram o Aggron aí? Aggron a gente não precisa de muita gente, a gente que quatro vai fazer, ó. Agora todas as peças se encaixaram. Ainda mais que o pessoal aqui é nível alto. O pessoal aqui do meu bairro é filé. Galera aqui joga bem. Pô, o Aggron parece um, sei lá, vamos dizer assim, um vilão do Power Ranger. Igualzinho. Tchau. Tchau. Música Não deu Não, nós vamos tentar de novo Não, nós vamos tentar de novo De novo Vamos lá De novo, pessoal Uma vez, a gente tenta de novo Vamos lá Agora é o seguinte Vou escolher uma equipe boa O jogo não bota, mas a gente já coloca Vamos pegar o nosso Machamp Vamos botar ali de cara Que vai bater mais Vamos pegar o nosso Reiner Vamos pegar o nosso Haracross Dragonite aqui Dragonite bate todo mundo, bicho E acho que esse ground estava batendo bem É possível que a gente não conseguiu agora Sou noiado de crack e assumo Agora a gente consegue Não Tô suando já porque o carro tá fechado Porque o vidro tá fechado Porque o ar tá desligado Porque ele tá passando o carro pra caramba na rua E eu quero som bom Tem demência? É possível que o carro tá fechado É possível que o carro tá fechado Pô, não vai dar É galera, não tá dando né Não deu Não tem Pokémon suficiente Pessoal aqui também não tem Muito lutador bom A equipe não tá boa E não deu Não deu de novo Faltou um piquinho Galera, é o seguinte Nós tentamos né Tentamos Mas não deu Não deu o passo Mas até o próximo vídeo E agora vamos Questão de honra matar esse bicho Questão de honra Falou Fala galera Meu nome é Rodrigo Aguiar E eu estou aqui Pra fazer uma caçada Pokémon Que apareceu Pelo Beirutis Que eu acabei de ver Que apareceu um Abra 100% Aqui Do ladinho de casa E aí Obrigado.